Música Vamos lá, saindo aqui ó, em direção a água de São Pedro Vou conferir mais um caminho aqui Música 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 Obrigado. Não tem nada aí, né? Essa pegou a Nuri. Essa filmou. Tá, você pegou o tronco aqui, né? Escorregou a sua roda. Ele fez você perder a frente e a traseira mesmo. Ele fez você perder a frente e a traseira mesmo. Ele fez você perder a frente e a traseira mesmo. Ele fez você perder a frente e a traseira mesmo. Ele fez você perder a frente e a traseira mesmo. Ele fez você perder a frente e a traseira mesmo. Ele fez você perder a frente e a traseira mesmo. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos voltar a atravessar o rio mesmo Você sabe o caminho, né? Vamos lá Filma não, cara! Ajuda aí, sem a moto parar! Esquece filmar! Vai! Esquece filmar! Fica aí na água aí Que a coisa te ajuda a empurrar Vamos lá Acho que ela é muito bacana Pega, pega, pega É, porque ele faz De novo a moto puxou a água Tá bom, vamos fazer o que? É Vamos lá Agora chama a roda de volta Vamos A gente vai caguear Vamos lá Agora voltando pra pista aqui Carqueada a São Pedro Ele é só uma charqueada Depois vamos ver o que vai fazer O passeio de hoje É Então é, é o São Pedro aí Vai ver Mais um passeio, um ao que outro Finalizado São Pedro Péreo de água do São Pedro Carqueada Vamos tocar a palhuta Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá